Olá galera, aqui quem fala é o Kokimoto E aqui é o Link FP trazendo mais um vídeo E desta vez estamos trazendo Wrapping Rings É um jogo bem maneiro aí, vou deixar na descrição E hoje o Link vai jogar E eu não vou jogar hoje não Outro, outro, acho que no próximo vídeo eu vou jogar Trazendo um jogo bem legal aí, que é de FPS e tal E aí, qual que você quer que eu jogue? Os mapas mais jogados? Ah, tanto faz né Li? Faz o jogo só pra mostrar como... É, joga qualquer mapa aí só pra mostrar como que é o jogo, né? Então beleza, igual esse é impossível Qual que você quer que eu vou... Pera aí Pera aí Ixi, vai ter que ser o volume mesmo, hein pessoal Tá, vai lá Eita Eu acho que eu já morri ali Esse jogo é meio que eu jogando Eu acho que ele já morreu Esse jogo é grá Eu já nem sei jogar Nossa, que difícil O cara é outro nível, né? Hope Swing Ixi, galera Tem que falar que o qual que é ruim é esse de Hope Swing É, eu já sou ruim no jogo, né? Meu Deus Aaaaaah Já nem mostrar a cena É Tá um pouquinho de lag, né? Tá um pouquinho de lag, né? Olha o FPS 22 Eu vou processar esse jogo, né? Eu vou processar esse jogo, né? Também a gente joga É, vai falando os jogos aí pra gente jogar, né? Nos comentários Não é todos os jogos que vocês falarem que nós vai jogar, né? Mas vamos tentar É, tipo, o FPS foi tão bom que eu já ressurgi ali muito Essa é a última vez Tem que esquecer a última vez Eu não vou morrer Eu, eu não Eu 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 Vai, Lali Vai que você consegue, Lili Ai, também não vamos esquecer Que vocês têm que deixar o mic, né? E o favorito Eu tô escalando esse troço aqui Vai, Lali Vai, Lali Vai, Lili O que aconteceu? Não sei Não aconteceu nada Não aconteceu nada aqui, não Tem vários mapas E tem É bem legal Ó, gente Vocês estão testemunhando Essa é a última vez Outra vez Você falou que era a última vez É a última vez É, disse que era a última vez Nesse mapa Tá, escolha aí o mapa Vai Vai naquele Burj 7 Bing Esse? Não, é o primeiro ali, ó Esse? É esse daí mesmo Lili 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 Isso é bom Olha, já não é isso É bom, hein? Ele que mais joga Esse daí Ele não joga muito não Não, eu vou ganhar esse jogo Vixi, a metade das pessoas que estavam assistindo Vem, sim Pessoal, desculpem pelo... De novo Pela altura Oi De novo Oi De novo Eu acho que a metade das pessoas que estavam assistindo isso Sai de novo Sai de novo, pode morrer Vixi Meu Deus do céu Ahhhh Já passaram o mapa? Meu Deus do céu Vai Pode ir Spike Paul Pode ser E é legal, né? E é legal, né? O Lili Aqui tem várias... Aqui tem uma técnica, sabia? Aqui eu aprendi aqui com o Febatista Craft Febatista Craft? Febatista Craft? E aí Galera Aqui é o Lili Aqui é o Lili Aqui é o Lili Aqui é o Lili Meu Deus do céu Esse jogo nem é violento Mas não vai só estar trazendo jogos violentos Mas outros jogos são bem legais Essa é a última vez Última vez Vai fazer um Lili Agora a gente que me lhe era, né? Hummm Que dilililililum Chega de mapa, né? Ainda vou pegar uma ação de sapo Escolhinho aí Eu quero aquele lado... Tipo um... Tipo uma... Um gramado Pó Xiii Maria Eu não sei o nome de... Muito bem Mas... Espera aí, tem que dizer uma coisa. Você acha que esse mapa é impossível? Eu não sei nem nada, hein. Boa sorte, hein, Jaxi. Rapaz, já começou o preso, né? Começou bem o negócio. Nossa, esse mapa é facinho, nossa. Rapaz. Opa. Impossível? Impossível? Nada é impossível para mim. Tá, escolha a letra aí. Ixi, vai naquele ali, ó. É, Fweezy, How, é, esse. Vamos ver. Filho. Olha lá, olha o filhinho, o filhinho. Começou derrubando o filho. O que aconteceu aqui? Tá, 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 hein. Entendi esse jogo. Eu tenho... Eu bato meus blocos. E morro, né? Boa. Nossa. Coitado da, da criança, né? Opa. É isso. Não se gosta do filho, hein. Não se gosta do filho. Não se gosta do filho. Olha o que ele faz com o filho, hein. Puxa, o meu filho já estava destruído, já, né. Olha lá. Olha o que eu faço com o meu filho. Filho. Bugou, hein. Me ajuda. Bugou. Aí, ó. Quebrei, ó. Já se foi o filho. Morreu. Que filho? Não tenho filho, não. Que filho, ó. Não tenho filho, não. Quebra a parede. Parede quebra. Vamos ver outro mapa ali? Agora deixa eu escolher aí. Vai. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. É, vamos lá. Acho que esse é o último mapa. Por hoje, né? Por hoje é... É, vamos ver o mapa aí daí. Vai, escolher. Mas, esse é o último. Escolher. Espera, vai mais pra baixo aí. Nem parece que não é meio estranho. Esse é o último. Vai. Vai o mais fácil que vocês conhecem, hein, Lin? Eu quero mais difícil. Vai mais fácil. Vamos pro amor, tá? Tá bom, ó. Um por cento por si. Um por si, esse é bom. Eu não consigo passar nem um grito. É, um por cento. Não, meu Deus. Já teria passado, né? Posso tentar ali? Não vou? Só hoje. Você, hoje é seu vivo, na verdade. Seu vivo foi um dia. Seu vivo foi um dia. Unha! Tá vivo ainda. Tá vivo. Eu vou passar. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Duas vezes. Duas vezes. A última, hein? A última, pessoal. Vamos lá. Vai, 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 Lin. Tô vivo. Tá bom, mais uma. Mais uma só. A última. Eu acho que... Eu acho que... Tô vivo. Se eu chegar lá embaixo, eu ganhei. Ganhei. Melhor mapa do mundo. Só que não. Então, beleza aí, galera. Acho que é só isso por hoje. Então, beleza. Falou. Falou. Tchau. Obrigado.